Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tá, o Cole e o Bird vão ficar aqui E eu e o cara que eu não vi o nome Vamos para o tiro Tá, quem é que vai comigo? Nossa, temos que explorar Tá, beleza Cara, que da hora A sessão gráfica aqui Eu achei muito legal Eu achei muito bonita Opa Cara, eu tô ouvindo gritos já, cara E eu tô ouvindo gritos Cadê o amigão? Tá, né Vamos dar uma Uma urubo observada pra cá Eu vou me proteger da chuva um pouco também, né? Opa Tem alguma coisa lá, ele falou Aonde, cara? Aonde? Cara, que da hora o barulho do zinco É, não vem com piadinha de Z e Z, não Porque não tem graça Tá, eu acho que não vai encontrar nada Eu acho que não encontrarei nada pra cá A gente vai ter que ir lá A gente vai ter que ir lá pelo que eu vi na cutscene Mas vamos ver, né? Vamos ver Vamos dar mais uma Uma lordeada pra cá Eita É, não vou encontrar nada Vamos lá Vamos vazar Vamos lá pra church Sem bater de frente com as paradas É, o cara tá me esperando justamente pra ir pra lá E eu já vou dar uns take cover aqui, né? Tá, chegamos ao ponto de extração Deixa eu ver Cara, provavelmente eu perdi alguma coisa pra trás Mas não vou lá Não vou lá Meta o pé nessa porta, Marco, velho Parece que algum estrangeiro pode ter sido aqui Especa como a planta está fora Esse lugar é um maluco É, aqui dentro provavelmente eu vou encontrar alguma coisa Se lá fora Se lá fora não tinha Vamos lá Vamos pra onde, Juveno? Juvenal Aqui, vamos usar o bolhadinho aqui do banheiro Banheiro sempre Nos games sempre tem alguma coisa Mas não é o caso disso Tá, ele já foi no banheiro ali e não encontrou nada Se ele encontrou ele não me falou, né? Cusão Olha, um buraquinho eu tô Hummm Tá, não tem na... Olha, o cara deu de frente com a parede ali É, conseguimos alguma coisa ali Vamos esperar aqui ver o que tá acontecendo Ah, não Estou tentando acertar o controle O controle está fora da linha por agora, Delta Beleza, eu acho que ele vai ter que abrir a parada ali A gente vai ter que ser foteiro Opa Opa Munissa Não, não quero trocar Inclusive eu queria pegar Deixa eu ver, eu tenho granadas Eu tenho uma sniper É, vamos lá Vamos esperar o malandroso abrir a parada ali Eita Eita Ei, jogos mortais Jack, ripa essa porta pronto Tá, o... O Ollie vai abrir um negócio ali pra nós Ih, mano, com essa pressa tua aí... É, ele falou pra gente esquecer porque não vai dar pra abrir a porta É, ele falou pra gente esquecer porque não vai dar pra abrir a porta Vamos encontrar outro caminho? Cara, eu não sei, mas eu acho que estamos... Restore Power of the Warhouse. Tá, vamos encontrar a força e ligar a energia. Eu não sei não, cara, mas eu creio que estamos chegando já... Nos encaminhando meio que para o final do jogo. Posso estar enganado, mas eu acho que sim. Onde é que tá a força? Eu tô escutando os bichos grunir, cara. Eu acho que já pela frente vamos ter combate. Olha aí, ó. Viu? Eles acham que eles me assustam. E eles estão conseguindo. O carinha subiu por ali, eu vou bem para onde ele subiu. Tá, por aqui eu não posso passar. É por isso que ele escalou a parede. O que é isso? Granadigas aqui? Flamethrower! Muito bom, cara. Lembra que o Carmine estava sempre falando sobre o fogo? Ele gostaria disso, eu acho. Tá, beleza. Eu tenho um... Tá, beleza. Eu tenho um flamingo... Aqui, ó. Uma parada de energia. Vamos tentar isso. A gente vai dar um... A gente vai dar tipo um reboot, né? Tá, beleza. Aqui tem alguma coisa? Vamos voltar para o centro. Vamos tentar tentar essa porta de novo? Não. Não é um poder. É uma parada. Vamos voltar para o centro. Vamos voltar para o centro. Retornar para o centro da explosão. Vamos voltar para o centro. Provavelmente agora aqueles malandros vão... Vamos ir para cá, ó. Tem uma parada aqui. Que, pelo jeito, abriu agora. Boa. Cara, é... Tá só do negócio. Ah, eu ia tecer um comentário a respeito do Flamethrower antes que... Cara, qualquer jogo de survival, o Flamethrower é uma parada excepcional, né? Vem aqui que eu vou tostar o seu furo. Cadê? Cadê? Toma aqui, malandro. Toma. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Toma aqui, malandro. Cara, eu vou... Ai, não. Eu vou... Eu vou guardar, eu vou guardar aqui. Não. Não, 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 não. Pega aqui. Ai, me ajude. Me ajude aqui. Revive me. Vai, cara. Vai, cara. Toma aqui. Isso aí, vai lá. Vai atirando neles aí, filhão. Aqui, os caras estão vindo aqui. Tá, boa. Amortei o cara. Partiu. Ah, aqui não faz nada. Opa, toma shotgun. Tá, uma shotgun é boa, mas o Flamethrower vai ser mais útil agora. Por que você não morreu? Ah, eu tô perdendo o tempo de recharge, cara. Isso que... Isso que é o problema. Tá, foi. E tá acabando, cara. Tá acabando. Aqui pra cima não... Não temos nada? Vamos descer logo aqui, então. Vamos deixar preparado. Tá, beleza. Será que teremos outro Flamethrower pra cá? Pra já pra mim ficar preparado, né? O que que é isso? É uma pistolite? Ah, não. Tá. Vamos lá. Tá, eu vou checar, cara. Eu só tava olhando em volta. Beleza. Beleza. Olha que tecnologia, malandro. Beleza. Aqui, fodeu. Não vou poder usar Flamethrower, né? Conseguimos. Conseguimos. Carre, tá. Mantenha cuidado com os explosivos. Tá, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira que vão fazer isso comigo. Eu vou até carregar essa paradinha com uma mão. Jack, veja o que você pode fazer. É o que você pode fazer. Mano do céu. Tá de brincadeira, cara. Eu vou ter que levar essa parada aqui e ainda tomar conta pra não morrer. Mano, pilota bem isso aí, cara. Eu vou ter que levar essa parada aqui, cara. Aonde? Você cuida desse lado aí, filho. Jack, você sabe o que fazer. Cuida aí, cara. Tá, beleza. Vamos lá. Ah, mano. Que soda. Ah, não, não, não. Ajuda, filho. Ai. Não, 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 não. Aê. Leva lá, cara. Leva lá. Para, 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 para. Mano, você não sabe pilotar uma caixa de bomba. Beleza. Cara, você não sabe pilotar uma caixa de bomba. Ah, beleza. Legal. Consigo usar aqui o B também. Sai daqui. Essa bomba é minha. Vai pegar a tua. Vai pegar a tua bomba, desgraçado. Ah, vamos lá. Agora essa porta vai abrir. Mano, você está pilotando errado isso aí, cara. Presta atenção. Sai daqui. Sai. Já falei que essa bomba é minha. Errei. Fodeu. Cara, não me faz uma dessa. Está indo, está indo. Estamos jogando perto, estamos jogando perto. Olha essa parte. Cara, mas uma bomba desse tamanho vai levar a casa inteira pelos ares, né? Você agora tem uma identidade adequada? Oh, sim. Eu tenho uma identidade para você. Demoliu a porta e abriu um buraquito. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar por aqui, para não ficar muito extenso o negócio para vocês. Galera, qualquer coisa, deixem sua avaliação em forma de comentário. Espero que vocês estejam gostando. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí E Obrigado.